A convite de Rino Levi, um dos arquitetos mais emblemáticos de São Paulo, visitaremos e degustaremos hoje o edifício Prudência, construído em 1944 e tombado pelo patrimônio histórico em 1994. Hoje é dia de colocar a arquitetura dentro da panela e propositalmente fazer ela transbordá-la. Assim como Rino e Burlemax, faremos hoje a nossa expedição em busca de cor, sabor, aroma e textura. Mais uma vista aérea deslumbrante para compor os episódios de Refúgios Urbanos de Safia Mermeléia, agora em apartamentos em São Paulo. Esse grande ícone do modernismo da arquitetura está localizado em uma vizinhança que dispensa comentários, repleta de opções. Um dos lugares mais nobres da cidade, localizado no centro de São Paulo, será o cenário do episódio de hoje. Morar em Higienópolis, especificamente no edifício Prudência, é revisitar a história todos os dias. E tem alguém que sabe muito mais sobre todas essas histórias e que está esperando pela gente. O Prudência, ele é um prédio de 1943. Ele foi solicitado, incorporado por uma empresa que chamaram a Companhia Prudência de Seguros. E aqui no Prudência, o que o Rino faz é colocar um edifício absolutamente modernista em seu conceito. O Prudência é um prédio que chama a atenção de todo mundo. Tem o Jardim, o Jardim é do Boulé Max. O Boulé Max era muito amigo do Rino. Eles faziam expedições junto para encontrar espécies de plantas. Eles faziam essas buscas e eles caçavam bromélia. Esse é um apartamento de 370 metros quadrados, de área útil. Ele tem três dormitórios, são três suítes, todas elas voltadas para essa varanda. Ele tem uma varanda frontal longa que acompanha fundamentalmente a extensão inteira do apartamento. Uma sala de estar e jantar, mais um espaço de escritório, todo ele integrado, todos esses três espaços integrados. A suíte é uma suíte bem grande, muito confortável, com três espaços muito marcados entre dormir, vestir e banho. Toda a infraestrutura do apartamento foi completamente renovada e está em perfeito estado. A gente está na Avenida de Janópolis, então assim, você está no eixo meio que principal do bairro, né? Que te leva para qualquer lado, qualquer lugar dele com muita facilidade. Que fruta a gente escolheu para representar a caça? Exatamente, além de representar a caça, ela é mais uma homenagem para quem construiu esse edifício. Na última expedição realizada pelo Rino, ele ia em busca de bromélias. A gente não sabe se é a única comestível, mas uma das bromélias comestíveis é o abacaxi. E aí, para juntar Rino com Burle Marx, a gente trouxe uma planta comestível tropical, que é a taioba. Então hoje a gente tem geleia de... Abacaxi com taioba. A gente leva dessa experiência a importância e o legado que as pessoas deixam. E isso é muito importante para a gente, a partir desses legados, poder refazer e trazer ao nosso olhar. Que aula tivemos hoje? Quanta inspiração esses gênios nos deixaram, não é? Na verdade, para mim, o episódio foi uma grande homenagem. Olha, quando eu vou caminhando pelas ruas de São Paulo, eu olho as casas, eu olho os apartamentos e cada uma tem uma história. Já eu olho e para tudo eu vejo geleia. Quer conhecer esse e outros apartamentos? Acesse o site da Refúgios Urbanos e digite este código. E aí